Fala moçada Made Mood, aí tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, é o Paulo Carvalho, você tá aqui no canal Made Mood, onde a gente fala de carro, picape, caminhonete, modificado e agora também a nossa van. Que a gente tá mexendo aí. Tão indo ali abastecer, primeira abastecida, quando será que vai pra encher um tancão desse aqui? E também, né, vamos ali instalar o sensorzão de ré. Ela dá pra colocar a câmera de ré, mas teria que ter uma moldura aqui e um DVD, tá? E eu desanimei porque só a moldura milão, cara. Aí fora o DVD, né, que não é barato um DVD bom. Porque tem que ser bom, cara, não adianta você comprar com esse porcaria. Dá uns seis meses, já você clica na tela, ele dá pausa e você vai passar a música, ele aumenta o volume. Aí não dá certo, não. Então, fomos com nós, né, mais um dia aí. Abençoado. Pensa num carrinho top, né, vocês viram aí os detalhes dele. Carro muito bom, cara. Sem contar que é muito confortável. E olha a média já dentro da cidade. Já tá dando oito, praticamente. E olha que ainda eu só andei na... Vamos falar assim, na quebrada, né? Ainda não andei em avenidas com ele. Mas é um carro muito bom, forte pra caramba. E tem até indigador aqui de marcha, quando precisa reduzir e tal. Mas eu não vou muito por ele, não, porque é um carro torcudo. Dá pra você andar com as marchas mais levinhas. Aí, moçada, tamo aqui no posto. Enchendo o tanque da belezinha. 4,44, tal, diz S10. Ela vai também aquele ar lá, né? Aqui, não sei se é assim que fala. Bem aqui na porta. Mas ela vem com um pouco no reservatório. Acho que 4 litros, uma coisa assim. Cara, dá mais de 10 mil. Dá pra mais de 10 mil km. Eu não sabia que esse ar lá come tão pouco assim, cara. Então, achei que era um negócio que... Comia igual diesel, né? Tipo, não na mesma proporção, mas não tão pouco assim. Então, o tanto que dá aqui, dá pra ir longe. Só que ele falou também, né? O vendedor falou que eu não posso colocar aquele Arla ecológico, parece que é. Não sei se esse é o nome certo também, galera. Não é desculpando aí. Porque ele disse que como come pouco e talvez eu não vou andar tanto com ela, pode empedrar dentro do tanque dela lá. Então, ele falou pra colocar um que é o Arla original mesmo, tá? Aqui na nossa região, só dois postos na rodovia que tem, diz ele, né? Segundo ele, eu não fui nem atrás ainda. Porque ele disse que o que tá aqui vai durar 10 mil km. Sem contar que ela avisa aqui no painel também, a hora que entra na reserva do Arla. Então, bom demais. Diz que isso ajuda, né? Na emissão de poluentes e na economia. Eu acho que ajuda mesmo, porque o bicho jornal já tá fazendo oito na cidade. Já tô impressionado com isso já. É, moçada, olha lá. Olha lá, 64 litros de fogo nela. Tô tremendo mais claro a verde. 284 e 5. Na bordinha do posto, pra gente zerar a quilometragem dela, pra ela fazer uma média top. Acho que não precisaria zerar, porque ela tá com 28 km só rodado comigo, mas... Vamos ver se é assim que zera também. Ah, deu certo. Aí zera as outras coisas. Então, vambora. Deixa na média, porque eu gosto de andar sempre vendo a média. Quer saber se você tá velho? Se você já começa, acompanha a média. Sinal que você tá ficando velho. E bora. Sonzinho, peso, são top, cara. Tem regulagem, olha, de coisa aqui que você não imagina, cara. Rapaz, do céu. E também ele é importado, tá? Ele é importado igual a van. Ela não vem com português. Aí, moçada, deu uma paradinha aqui. Xuxão Adesivos, que é outro parceirão nosso também. Tem o HGL, mas também tem o Xuxão, que faz algumas coisas pra gente. E ele falou, não, manda essa van pra cá, que eu vou dar um talento nela. Tá medindo agora aí. O moço tá medindo pra fazer, bolar uma arte top pra ela. Com certeza vocês vêem de longe, quando tiver passando na cidade de vocês. Aí vocês tiram uma foto e mandam pra mim. É, moçada, vou falar a coisa pra você aí. As goias tá com umas ideias loucas aqui, hein? Aí, moçada, chegamos aqui no Moreira. Vai colocar o sensor de ré. Será que você é esse aqui o sensor, que eu vejo? Poxa, que é bonito, hein? Tá programado nessa van. Ô, vocês devem estar falando, mas esse menino é besta, viu? Ah, eu sou besta mesmo, cara. Eu, vixi, eu sou apaixonado por tudo que tem, cara. Ó, quis comprar desse aqui. Não sei se vai dar certo, mas ele é do padrão original, né? Não é aquelas birrugonas, né? Tanto é que esse aqui é o dobro do preço, só porque é meio embutido. Só que eu já não vou gostar, porque ele é preto brilhoso. Infelizmente. Olha lá, pô, vai em frescura, né, cara? Essa é nos detalhes. Faz a diferença. Mas, o que ajudaria mesmo? Era a câmera de ré aqui, né? Mas, é muito caro, cara. Ah, não. Eu já tô xingando pra caramba. Porque, rapaz, eu paguei milão num tapete de furgão aqui, pra não destruir ali atrás. Aqui, ó. Quer ver? Aí, bicho, é nojento a lábora só aqui atrás. Ó, milão, cara. 800, quase 900 pontos. Só esse tapete que vai aqui. E mais... É, deu milão, porque aí mais 130 do tapete que vai aqui. É, rapaz. Pelo amor de Deus, hein, minha filha? Já tá chegando dando um gastinho, hein? Olha aí, moçada. O sensor que a gente vai colocar. O JT do FK. Vai ficar chique. Só essa parte preta que aparece, né, Ney? Só. Só aí, né? Só o olho da biroca. Só o olho da biroca. Ney, ele mexe com tudo aqui, né, Ney? Que é caminhonetes brutas. Que coisa, van. Van, van do Mercado Livre. Vamos, tem que trabalhar, ué. Se tiver erva, você acha que não vou pegar, não? Ah, pode. Mas... Não é ruim, rapaz. Quase não tem parafuso, hein, Ney? Não, mano. O bom que a hora que você montar vai soltar uns três, né, de reserva aí. Com certeza. Tá precisando de parafuso. Ó, moçada. Uma curiosidade aqui, ó. Olha aqui. Acho que a peça é usada em outros carros também da Toyota. Essa peça. O que você viu também que tem Toyota embaixo aí? Para-shoque. Para-shoque? Para-shoque também. Caramba. Aí, eu falei muito bom. Tá, não. Aí, ó. Chupa. Que aí? Um carro Toyota pesou se trouem, caramba. Oxê. Se um só já é bom, imagina os três juntos. Ah, rapaz. Aí, moçada. Tirou o para-choque. Despeisou tudo. Vamos ver se vai montar agora, né, meu? Pra quem? Tem que tirar a lateral, tem que tirar tudo, né? Faz hot, hot. É, é. Sem para-choque, sem nada. Queimei de molde, ó. Aí, ó. Parece que não tá de preto aqui, ó. Parece o guarda-choque de fusca, assim. É? Aí, ó. Tá, vai tudo em alumínio, moço. Olha ali onde vai o gancho de rebocar cá. Tem que ser forte, hein? Ó, moçada, que legal. Uma que já vem, né? Uma serra-copa. E aqui no para-choque, ele já tem marcado onde vai, ó. É, porque se você quiser pagar quase R$ 1.500, eles te dão já com sensor de ré. Tá? Então, eu prefiro ir comprar no mercado livre. Paga R$ 100, mais R$ 15 da instalação, que o Ney compra. Já falou ali. Vai juntar nele. Vamos lá, beleza? E assim por diante. E é igual eu falei com vocês, ó. Vem tudo com as marcas aqui, cara. Que louco, né? Esse é o kit Nutella. Os caras mandam. Verdade, né? O Bruto é... Esse aqui é o kit Nutella. Olha lá, tudo coladinho, marcadinho. Maria. Aí todo mundo vai... Então, aí faz demais estar lá. Vixe, aí lascou, hein, Ney? O cara tá lascando o seu trampo, hein? Então, como que eu vou enfiar a faca agora, cara? Vamos sacar o braquinhozão. Tá de brincadeira. Já deu R$ 30, né? Falei duas vezes. Tá indo. É o final da... O trampo vai chegar no valor, hein? Cabão. Só encaixa a birruguinha. Encaixa no buraco do pau? Não, não. Tem buraco do pau, não. Ah, rapaz, hein? Padrão original. Isso aí na fábrica, louco. Pra quê pagar R$ 1.200 pros homens, pai? Aí, moçada, pode fixar o para-choque. Entendeu aí? Só tá encaixando. É o jeito que fica. Padrãozinho original. Só fazer a ligação agora. Ele puxa a alimentação da luz de ré. Agora que você engata. E ele vem com bastante fio. Tem 5 metros pra jogar lá dentro da cabine. Aí, moçada, aqui nós testando, ó. Ele mostra tudo aqui, ó. Aí vai chegando perto. Aí vai dando a distância. Até que fodeu. Bateu. Ah, barulho chato. Só que é igual a galera falou também, né? Esse visorzinho eu acho muito feio, cara. Então eu vou esconder ele só pra ficar só pelo som mesmo. Aí, moçada. Tá aqui, ó. Nós vamos tentar colar ele aqui. Só pra ficar escutando o barulho mesmo. Porque, ó. Essa telinha é muito feia, cara. Pra você deixar ali. Pera aí, ó. Não se liguei. Senão vai ficar muito feio, né? Tem gente que coloca aqui, aqui. Aí nós vamos colocar ele aqui em cima. Porque daí a pessoa só escuta, entendeu? Aí vai ficar top. Aí, moçada. Olha como que ficou a instalação aqui. Tudo certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Ficou bom demais. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Ficou tão mocado que não dá nem pra ver. E pensa num eco que dá. Aí já colocamos o tapetinho também. Do jeito. Aí, agora sim. Aí vamos aproveitar como é que tá aqui, né? Vamos colocar o ledzinho na placa. Não tem placa ainda, né? Dá pra deixar filé. Depois, mais pra frente, quero ver se eu troco o led daí no farol. Meia luz. A luz de posição, né? E no farol de milha. Fica bonitona. Depois de envelopar ela. É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só pra vocês verem, ó. Como que é o barulho aqui atrás. Ele fica bem aqui no canto, ó. Olha que engata. Olha lá. Dá um eco danado, velho. Ó. Eu vou deixar a hora que ele começa contínuo. Olha lá. É. Agora eu vou lá ver qual que é a distância que ele avisa contínuo. Pra mim, né? Saber mais ou menos. Mais uma vez, agradecer todo mundo aí. Pela audiência. Todo mundo que tá adquirindo nossos produtos. Principalmente. Toda essa conquista nossa tem tudo a ver com vocês. Claro, primeiramente a Deus. Mas depois vocês. Então eu queria agradecer todo mundo de coração mesmo. Sempre que possível, adquira aí nossos produtos. Fala da nossa marca aí na tua cidade. Ajuda a gente a esparramar essa marca que foi feita de muita fé. Eu falo que a base dessa marca é a fé. A comunhão de a gente conhecer mais pessoas. Ter mais amigos. Então eu acho que é uma marca que vale a pena esparramar. E Deus vem ajudando a gente a esparramar. Então eu conto com todos vocês. Beleza? Então não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o likeão aí. E também falar, né? Desde quando você conhece a Made Moon. É muito importante pra gente. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.